Olá, este é o quadro Evangelizando em Cordeu. O evangelho de hoje é João 20, 19 a 23. A paz esteja convosco. É dia de pentecortes, o Espírito é dado. Fogo divino do céu, sopro do ressuscitado, o consolo que acalma, hóspede de nossa alma, fogo novo, renovado. Naquele lugar fechado, Jesus entra e permanece. A paz esteja convosco. Algo novo acontece. O Espírito é soprado, o discípulo enviado, o velho rejuvenesce. O fogo que fortalece é a chama que crepita. No labor, calor, aragem, doce, alívio, luz bendita, é luz que nos acorde. Sem ela, o homem não pode ter a vida reescrita. Jesus hoje nos visita no nosso lugar fechado. No fundo dos corações, ele entra com cuidado. Com voz mansa nos deseja. A paz contigo esteja. Fique bem, meu filho amado. Cordel do poeta Jorge Oliveira, professor da Rede Pública de Lixadá, autor do livro, oração e poesia nesse pão de cada dia. Lido pelo padre Arthur Pinheiro da Igreja Católica Apostólica Brasileira e Cabe. Este quarto é o apoio do Instituto Calombi, Biblioteca do Denise Pinheiro, Capela Nossa Senhora de Nazaré e Capela de Itaipa de Todos os Santos. Tenhamos hoje um bom domingo de Pentecortes, na Pai de Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.